Enquanto dirigente sindical, uma das maiores conquistas que nós tivemos na categoria bancária foi a ampliação da licença maternidade para 180 dias. Eu pude observar muitas trabalhadoras extremamente satisfeitas com essa ampliação, pois o sentimento era de que poder ficar com os filhos por um período maior ampliaria o vínculo e aumentaria a qualidade de vida, tanto da mãe quanto da criança recém-nascida.